Fala galera, vamos pro segundo vídeo, esse é o vídeo em 4K, 30 frames por segundo do iPhone 7 Tô caminhando aqui agora, o sol tá pino aqui ó, tá milhão, sol quente pra caramba E essa é a estabilização ótica do iPhone 7, tô caminhando rápido essa estabilização ótica do iPhone 7 Vou correr aqui pra gente ter uma ideia Tô correndo agora E essa é a estabilização, tô correndo com o iPhone na mão Acho que tá bom né, porque o gordinho não aguenta correr muito Voltamos, parados né, ó, 4K, 30 frames por segundo, iPhone 7 Vamos fazer aquele efeito pra ver como que é O Rolling Shutter Tá até que legal Aquele efeito geleia no vídeo, sabe Mas, tá legal, quando você mexe pra cá e pra lá, tá muito bom Filmando em 4K, vou tentar fazer uns detalhes Pra vocês terem ideia De detalhes né Vamos ver se eu consigo Uma plantinha aqui Se focar Focou Detalhezinho Vamos pegar aqui na árvore Galera, essa é a série de vídeos Tá ventando agora aqui, ó Então se tiver aquele barulho de vento Normal, tá Essa é a série de vídeos que eu tô fazendo Pra vocês terem ideia Das gravações De vídeos nos diversos Formatos Do iPhone 7 Beleza? Vou fazer gravação depois Com pouca luz Mas vai ser uma outra Uma outra série Beleza galera, ó Vou voltar pra lá caminhando agora Pra todo mundo ter ideia de novo De como é a estabilização O que eu tô vendo na tela aqui Tá muito bom Tô caminhando Vocês vão ver minha sombra aqui, ó Tô caminhando E Pelo que eu tô vendo aqui na tela Tá muito estável Bem estável Bom pessoal Vou finalizando mais esse vídeo aqui então Já estão dando 3 minutos Acho que dá pra vocês terem uma boa ideia Da qualidade de imagem Da câmera traseira do iPhone 7 Gravando em 4K 30 frames por segundo Beleza galera? Se gostou dá aquele joinha no vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu!